Carlos André Faria Salvez O que você fez nesses últimos 5 dias? Me diga Eu fiz tudo Eu só não comi 120 horas e 5 minutos Comecei o fasto O jejum no domingo É 6 da tarde E agora é sexta-feira 6 e 5 São quantas horas? 120 horas e 5 minutos Quantos dias? 5 dias Como que você está quebrando o seu jejum? Tem uma alva de peixe aqui, crua Quem pescou? Eu pesquei Vou ter um vinho sem álcool Muito bem E um peixinho de forno Quem fez? Eu fiz E quem pescou? Eu Muito bem E quem comprou esse guardanapo lindo de peixe? Minha mulher Eu fiz alguma coisa, né? Comprei o guardanapo Tá tudo bem Então Olha só O jejum intermitente pode parecer Estúpido para algumas pessoas Mas é provado cientificamente Que ele te traz Muitos benefícios Para o seu corpo Para o seu corpo Para a longevidade Eu quero passar dos 100 anos Eu vou passar E a mente E a mente Para a mente também Para o cérebro Muito bom E dá uma conexão muito boa Com Com o universo Sim E outra coisa O prazer de comer É uma coisa Indescritível Só você Fazendo Agora a pergunta Que não quer calar Você está rindo Ou está chorando? Chorando Ah, com uma banha Agora ri Não Agora ri A mesma coisa Está rindo Está chorando A mesma coisa Amor Amor Então Esse é o desafio Parabéns Eu coloquei na Na minha cabeça Que ia conseguir E consegui Foi Uma batalha Não Uma batalhação Batalhação É isso É isso aí, amores E Peraí Difícil Foi dormir Alguns dias Só ser o melhor Só ser o melhor Até a próxima Vai ser maior Carlos Que has feito? He feito Um ayuno Intermitente De seto 20 horas E 3 minutos Wow Carlos Um ayuno De 120 horas São 5 dias Consecutivos Sim Tomando Só água E uma pizca De sal Em água Café negro Café negro Puro Café negro Leite Zero Azul Zero Zero Endulzantes E té Não Não é Endulzante Nada E té Blanco Té Coca Trimate Manzanilla E agora E agora Te digo Isso foi Mais fácil De outra vez Que hice Senhora Uma vez Que hice Senhora E essa De 120 Não foi Tanto Tão difícil Como La de Sim Eu penso Que Tu Cuerpo Se adapta Será O teu Pois Não Carlos Contame Como Vas Quebrar Tu Fasting O teu Ayuno Intermitente Agora Tengo Aqui Uma Hova De Pescado De pescado Cruda Com um pouco De Shoyo E Hice Aqui Um Pescado Delic Que Eu Lo Agarré Vino Sin Alcohol Blanco Combinado Pescado Carlos Tacacito Sos El Mejor Felicidades Felicidades En Estos Cinco Días Que No Comiste Nada Yo Comí Por Vos Y Por Mí Que Belleza Patricio Yo Voy Hacer Diez Días De Fasting Ok El Próximo Paso Va Ser Algo Más Grande Todavía No Sé Pero Me Aguaren Surprise 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 Ok Ok Carlos Today 120 Hours Hours Of Fasting Yay Congrats Carlos I'm going to Break The Fast Now With Some Fish Rove And Some Non Alcoholic Wine Zero And This Also This Fish Fish I Prepare Today And I Caught The Fish You Caught The Fish So Congrats Carlos Thank You How many Hours Again 120 120 And How Was It I'll Tell You It's It It Was Easier Now Than The 100 Hours I Did Before Okay In A Drop Weight But The Reason Is Not Only Drop Weight Is The Benefit It Takes For Your Body Okay Your Mind Your Mind The Hard Was To Sleep Sometimes But Two Days It Was Very Hard To Sleep And I Cannot Stand The Smell Feeling Hungry Is Not You Forget About It Because I Even Swamp Today I Exercise Normally It's A week But And Didn't Feel Any Headache It Was Fine Even You Were Working Out Swimming Yes Doing All Your Exercises Right Yes Yeah So Carlos 120 Hours How Many Days Five Days I Started Actually 120 Hours And Two Minutes I Started On Sunday At 6 6 PM And Today Is Friday Friday At 6 2 Very Good Indeed Amore I Put This As A Charge Congrats And I Did Yeah You Rock It B You Your Three Five Five Six A Seven Five Eight Five Six Five Five Five